Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Notícia urgente, vinda dos Estados Unidos, essa notícia você encontra no site Info Católica, a respeito da maior criatura, a respeito da maior criadora de conteúdo infantil do mundo. Essa grande criadora americana se volta para doutrinar crianças na política pró-LGBTI por meio de suas séries e filmes. Essa empresa americana quer influenciar especificamente as crianças com uma política sexual e progressiva. A revista City Journal relata videoconferências oficiais de funcionários dessa empresa, discutindo abertamente uma campanha para ancorar visões políticos sexuais de esquerda na estrutura da programação de entretenimento infantil desse mundo encantado dessa grande empresa aí, né? Ela promove casamento gay e desenhos em desenhos pré-escolares. Esse serviço de lobby LGBT apresenta o seu primeiro curta-metragem com o casal homossexual protagonista. Sob o impacto do recente debate dos direitos dos pais na política educacional na Flórida, os executivos dessa empresa organizam uma reunião online chamada Reimagine Tomorrow Conversation Series, na qual promovem mobilizar toda a empresa para colocar a serviço da comunidade LGBTQIA+, segundo o jornal da cidade. O governador da Flórida, Ron DeSantis, já havia assinado uma lei apelidada de não diga gay pelos críticos que proíbe as escolas públicas de discutir orientação sexual e identidade de gênero no jardim de infância até a terceira série. Para a videoconferência dos executivos dessa empresa, eles recrutaram os funcionários mais interseccionais, incluindo uma pessoa negra, quer trans, uma bi-romântica sexual e a mãe de uma criança transgênero e pansexual. E anunciaram novas iniciativas ambiciosas buscando mudar tudo, desde pronomes de gênero nos parques temáticos da empresa até a orientação sexual dos atores coadjuvantes nos filmes da empresa. Uma Agenda Gay Não Secreta Essa é a apresentação feita na reunião da diretora de produção, Laiota Renéval, foi franca sobre a ideologia dessa empresa. Ela disse que sua equipe estava aplicando uma agenda gay sem segredo e que regularmente adicionava fagotismo na programação infantil. Outro porta-voz, o coordenador da produção, Ellen Murch, havia relatado que sua equipe havia projetado um rastreador, uma espécie de sistema de rastreamento para garantir que houvesse pessoas trans prescritivas, pessoas assexuais prescritivas, bem como pessoas bissexuais prescritivas. Filmes. A presidente dessa grande corporação de entretenimento apoiou que haverá muitos e muitos personagens LGBTs em nossas histórias. Reafirmou a promessa de que pelo menos 50% dos personagens desses desenhos animados, esses personagens mais famosos, como Mickey, Pato Donald, esses personagens dessa empresa serão a maioria LGBTs sexuais e étnicas. A campanha ideológica da empresa de mídia também está se espalhando pelos parques temáticos. Em Orlando, informa o City Journal, a Chef Divers and Inclusion Officer, ou seja, eles querem incluir toda essa ideologia de toda forma, até nos parques temáticos. Explicou que tomou a decisão no passado de abandonar, não vai ter nem mais senhores e senhoras, meninos e meninas, para criar esse momento mágico, ou seja, não vai falar senhoras e senhores na apresentação, e sim, esse é um momento mágico para crianças que não se identificam com o tradicional papéis de gênero. Ou seja, não deixe seus filhos verem filmes dessa plataforma, dessa criatura de conteúdo. A gente sabe que o nome começa com diz e depois termina com ney. Nós não podemos falar esse nome estruturalmente aqui, porque senão a própria plataforma aqui não deixe o nosso vídeo ser propagado adiante. Não deixe que seus filhos vejam essa companhia. Não vejam. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração. Música 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 Legenda Adriana Zanotto